Bora começar mais um vídeo de comprinhas da Postals, um vídeo que eu sei que vocês amam, onde eu trago pra vocês todas as comprinhas que chegaram nesse último mês. E minha gente, o vídeo de hoje tá um arco-íris. Vocês sabem que eu adoro cores, quem me acompanha nas redes sociais, aliás, se você não acompanha, eu sou cinderela de mentira em todas elas, já segue lá pra não perder nada. Sabe que eu sempre misturo cores nos meus looks, eu adoro colocar cores, inserir cores mesmo no meu dia a dia, eu acho que me deixa mais alegre, eu acho que eu gosto mesmo desse tipo de tendência, de usar mesmo e abusar das cores no meu dia a dia. E a compra de hoje, ó, como vocês podem ver aqui no spoiler, tá bem colorida, tem de tudo um pouco, minha amiga. Então já chega chegando, deixa o seu like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito a continuar gravando pra vocês. E aproveita e se inscreve no canal que é de graça, e aqui tem muito conteúdo pra você. Agora chega de blá 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 e bora pro vídeo! E hoje eu vou começar com esse macaquinho que estou usando. Aqui na parte de cima parece até uma camisa, né, ele tem uma lapela de camisa, mas é um macaquinho, gente. É um macaquinho da marca Malve, ou seja, o I, né, que é a parte plus size da Malve. E ele é muito confortável, gente. Isso porque o tecido dele é composto por 70% de linho, gente. E linho é uma fibra, como vocês sabem, natural. Ou seja, é aquela fibra que é super confortável, tem um toque macio, é super fresca, não deixa a gente encalorada. Então é uma fibra ótima agora pra primavera, verão. Eu gostei bastante dele, da modelagem, da cor. Ele é um pouco mais compridinho, mais estilo bermuda. Então se você não gosta de comprimento muito curto, às vezes é uma boa investir nesse tipo de macaquinho. Eu provavelmente vou levar na costureira e cortar uns dedinhos pra encurtar, porque eu gosto do comprimento mais curto. Mas eu amei o tecido, amei a modelagem, achei que ele vestiu super bem. E o tamanho dele é o G3, gente. O G3 já me vestiu super bem, como vocês viram aqui. A próxima peça é esse blazer, gente. É um blazer da Quintes. Eu tô querendo fazer um vídeo aqui no canal só sobre blazer, trazendo as minhas impressões. Como que eu faço pra escolher blazer, né? Dependendo do meu objetivo com cada peça. Tô querendo trazer, se você quer esse vídeo sobre blazer, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E esse aqui é um dos blazers que eu comprei lá no site da Postals. Um blazer rosa, nesse tom de rosa bem vivo, bem vibrante mesmo. Que vestiu super bem. Eu adoro blazer assim, que é mais despojado, sabe, gente? Ele é mais molinho, não é tão estruturado quanto outros tipos de blazer, até da Postals, que eu também tenho. E ele tem uma manga já arregaçadinha assim, ó, de propósito, tá vendo, gente? E eu acho muito bacana, porque deixa um ar mais despojado na peça. Como eu disse, ele é da Quintas e eu peguei no tamanho XLG, que já me serviu super bem, como vocês viram aí. E com certeza eu vou usar muito, vocês vão ver em muitos looks, gente. Até com laranja, olha que lindo que fica. Menina, ai, adoro. Daí eu também comprei esse vestido, gente, da marca Bonprix. Isso, da marca Bonprix. Super do confortável, gente. Esse é daqueles vestidos pra bater. Vocês conhecem esse termo, pra bater? Eu aprendi com a minha mãe, gente. É aquele vestido pra toda obra, pau pra toda obra mesmo, gente. Você vai ali, você vai acolá, você põe um casaquinho e fica mais arrumadinho, põe um cinto e fica mais arrumadinho. Se você deixa ele assim soltão, fica mais básico pro dia a dia, confortável, do jeito que a gente gosta. Eu adorei a cor dele, esse tom de azul, né, bem do bonito. Ele tem alcinhas, né, então eu uso com sutiã, sem alças, pra ficar mais confortável. Inclusive, eu também tenho dicas sobre isso aqui no canal. E esse aqui é no tamanho XXG. Ele tem um toque super suave, gente, super macio. E eu gostei bastante dele. E antes de mostrar a próxima peça, eu queria dar um disclaimer aqui, que vocês sabem que eu sempre trago os looks nesse tipo de vídeo de comprinhas sem produção nenhuma. Porque a minha intenção aqui é mostrar a peça na vida real. Não adianta eu fazer uma ultra produção e aí na hora que você comprar a peça, vai chegar na sua casa, você não vai ter os outros complementos e não vai adiantar de nada. Você vai ficar frustrada. Então aqui eu comprei uma calça específica que eu experimentei com todas as blusas. Mas é óbvio que no meu dia a dia eu vou fazer a produção acontecer pra tudo dar certo e o look ficar bonito. Não preocupa não que aqui não vai tá meio nem lá com cré, não vai tá muito combinando não. Porque eu quero que vocês prestem atenção na peça específica. No tecido, na modelagem, nas dicas que eu tô trazendo pra vocês. E não necessariamente no look completo. Tanto que eu tô descalça, né, gente? Eu não saio descalça na rua, né? Então eu já vou começar com a calça em específico, que é a que eu tô falando com vocês. Que é essa daqui, gente. Que é praticamente o pacotinho azul da Postals, né? Em formato de calça. Gente, eu tô apaixonada por essa calça. É uma calça canelada, de uma malha muito confortável. Ela é da marca Quintas também. É uma marca que vocês sabem que eu gosto bastante. O tamanho que eu peguei foi o XXG. E já me serviu super bem. Ela ficou bem larguinha no corpo, como tem que ser. Afinal de contas, essa é uma pantalona. Que é aquele modelo de calça mais ajustado na cintura e que desce mais evazer, mais fluido, mais confortável mesmo. Eu gosto bastante desse tipo de modelo, inclusive, pra pegar avião, gente. Sabe quando você precisa de viajar e quer uma roupa confortável, mas sem perder o estilo? Esse é o tipo de calça que eu adoro pra esses momentos. Ela ficou um pouco longa demais em mim. Provavelmente eu vou fazer a barra dela pra usar com tênis, usar com rasteirinha. Porque eu tenho 1,70m e ela ficou desse jeito que vocês viram. Mas eu achei uma calça muito maravilhosa, muito confortável. Estilosa, que dá pra ir tanto pro trabalho quanto pro lazer. Vai depender do seu estilo do dia, da sua vontade e da produção final. Daí, primeiro com ela, eu coloquei esta blusa aqui da marca Mink. Que é outra marca que eu também uso bastante. Sempre mostro pra vocês aqui, né? Essa, gente, é uma blusa um pouco mais encurtada. Ela não chega a ser um cropped, precisamente. Mas é um pouco mais encurtada. Não chega a tampar a área pélvica. Ela tem um tecido plano, que é aquele tipo de tecido que não estica, tá, gente? Não tem elastano nem nada da composição. E também não é uma malha. É tecido mesmo. E é um tecido que esquenta um pouco mais. Então, se você mora numa cidade que faz muito calor. Ou não fica no ar-condicionado da sua empresa o dia todo. Eu acho que é melhor você dar uma evitada. Em compensação, minha amiga, se joga. Se você trabalha numa empresa aí com ar-condicionado. Ou se a sua cidade não faz tanto calor assim. Se você pretende usar em dias mais ou menos. Porque ela é muito linda. O tecido é bom, tá, gente? É bom sim. E ela eu escolhi no tamanho XXG também. Vestiu super bem, como vocês viram aí. E eu vou usar bastante. Não só com aquela calça vestida de pacotinho azul. Mas com outras calças e blusas. E vestidos e sobreposições. E shorts e tudo mais. Eu comprei também duas blusas, gente. Da Lunender. Que são blusas básicas. De malha. Pra complementar looks coloridos. Eu gosto bastante de ter esses modelinhos de blusas, sabe? Com cores diferentes. Cores vibrantes. Justamente pra complementar com outras peças que eu já tenho. Então eu escolhi dois modelos diferentes. Ambos da marca Lunender. Ambos no mesmo tecido. Que é esse tecido, assim, mais confortável. Não é uma malinha, na verdade. Não é bem um tecido. É uma malinha confortável. Que estica. Bem confortável mesmo. Bem boa no corpo. E essa daqui é amarelinha, assim, regatinha. Me vestiu super bem, como vocês viram. Ela tem um decote quadrado, né, gente? Aqui no canal tem um vídeo também só sobre decotes. Você pode assistir pra saber o efeito visual de cada decote. E, enfim, gostei bastante dela. Essa aqui foi no tamanho G, tá, gente? O tamanho G já me vestiu bem. Ela também é mais encurtada. E é ajustada no corpo de propósito, tá? Essa daqui não é pra fazer aquela vibe soltinha, não. Igual a azul que eu mostrei. Essa é pra ficar mais ajustada. Até porque é de malha, né, gente? Caneladinha mesmo. E aí eu escolhi essa aqui, laranja, né? Que eu tô numa vibe do laranja. Minha amiga. Eu saí do verde e fui pro laranja, gente. Só Jesus na minha causa. Mas eu escolhi essa blusa aqui, laranja, super confortável também. De manguinha. Pra poder mixar aí, né, os tecidos, os tamanhos, as modelagens diferentes. E essa também é no tamanho G da Lunember. E também me vestiu bem. Como vocês bem podem ver aí. Com certeza eu vou usar muito. Vocês vão ver em muitas produções lá no meu Instagram. A Baelle também é uma marca que eu gosto bastante. Eu também escolhi uma blusa de lá pra poder complementar esses meus looks coloridos. Que é essa regata aqui, gente. Percebam que ela tem tipo uma estampa que remete um animal print, mas não é um animal print. Óbvio que não, tá? Claro que que não. Mas tá vendo que são umas pintinhas? São umas manchinhas assim, sabe? Eu gostei bastante da cor, né? Que é esse tom mais amarelo, né? Um pouco mais queimado. Com esse terra, né? Que são das manchinhas. Gostei bastante da assimetria dessas manchinhas dentro da blusa. E gostei da alcinha dela. Achei confortável. Achei estilosa. Achei que dá pra montar vários tipos de produções diferentes. E a Baelle também é uma marca que tem uma malha muito boa, viu, gente? Então, se você quer investir numa malha de qualidade dentro do site da Postals, eu gosto muito da Baelle. Gosto muito da Miss Maze também. Tem malha muito boa, de muita qualidade. Gosto muito aqui da Lunender. Enfim, são marcas que tem uma malha de qualidade e confortável, viu? Gostei muito dela também. Gente, essa compra foi uma compra acertada. Eu não tenho defeitos pra falar, não. Viu? Acertei, assim, 100% das peças. E eu também comprei duas camisas lá no site da Postals, gente. A primeira é essa daqui de mangas curtas, da Lepoque. Que é uma marca que já tinha séculos que eu não comprava. Tinha séculos que não aparecia aqui no canal. Mas que eu gosto bastante. Gosto de ver as novidades sempre que eles lançam. E eu escolhi essa camisa aqui mais alongada, gente. Ela parece até quase que um vestidinho, sabe? E eu gosto muito desse tipo de camisa, principalmente pra primavera e verão. Porque dá pra usar tanto abertinha por cima do look, como terceira peça. Uma terceira peça bem fresca, diga-se de passagem. Porque o tecido dela também é de fibra natural. Também de fibra artificial, na verdade. É uma viscose. Super confortável. Super bom mesmo, sabe? O toque e tudo mais. Deixa a gente fresquinho o dia todo. E eu gostei muito dos botões dela aqui na frente. Vocês estão vendo que eles parecem ser um pouco de madeira? Tá vendo? É bem lindo, gente. Eu amei de paixão. Essa aqui eu escolhi no tamanho G4 pra ficar soltinha no corpo. E como vocês viram, ficou bem soltinha, sim. Gostei bastante. Também vou usar muito aí, principalmente como sobreposição dos meus looks de verão. E por último, mas não menos importante, uma camisa de uma cor, gente. Que, na verdade, eu tava querendo uma peça dessa cor. Que é a cor lima. Lima é esse tom meio de vermelho e limão. Sabe, gente? Cor do limão. Um pouco mais claro, um pouco mais aberto. Eu gosto bastante dessa cor. É uma cor que tem sucesso aí na primavera-verão. E que a gente vai ver com mais frequência nas próximas temporadas. E eu tava doida com alguma peça de roupa dessa cor. Eu já tenho um tênis que tem uma pitadinha dessa cor. Eu já tenho uma bolsa, né? Que eu mostrei pra vocês em um vídeo de comprinhas também. Que tem essa cor. E aí, agora eu tenho uma camisa, minha amiga. Essa daqui é da marca Farm. A Farm vende lá dentro do site da Postals. Não tem seção plus size da Farm. Mas tem um GG que muitas vezes é digno. Principalmente em modelagens como essa, né? Modelagens amplas. Essa daqui é uma camisa de tecido também natural. Tem uma porcentagem boa de linho na composição, gente. Muito boa mesmo, sabe? E linho é um tecido que, como eu já disse pra vocês, é super fresquinho. E ótimo pra essas temporadas. Eu gostei também que a manga dela é um pouco mais armadinha. Um pouco mais bufante. Por ter justamente um elástico aqui no punho, né? Gosto bastante desse tipo de modelagem. Acho que fica bonita. Fica ousada. Fica maravilhosa. E dá super pra gente usar em várias ocasiões. Com várias combinações. Até aqui com laranja, olha. Fica super divertido, super colorido, super alegre. E bem jovem. Bem atual mesmo. E eu vou encerrar o nosso vídeo de comprinhas da Postals por aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado, minha amiga. Comenta aqui embaixo qual dessas peças foi a sua favorita. Qual peça você tá namorando lá no site da Postals. Comenta que eu quero muito saber e conversar com você. E aproveita que eu tô deixando aqui do lado outros dois vídeos pra você assistir depois desse. Porque você é muito bem-vindo aqui. Um beijo e até o próximo!